Primeiro, ele deve estar enxergando o chifre, cabeça de cavalo, porque só na cabeça dele eu estou conversando com o PT. Já disse aqui. Eu converso com o PT sobre política nacional, eu converso com o PT sobre conjuntura Brasil, já até tive uma conversa com o PT sobre projeto presidencial conjunto, agora nunca para ter um PT sobre país. Certo? Então, já começa daí. Já começam, são essas neuroses que ele tem quando envolve o meu nome. É um negócio assim, impressionante, entendeu? Impressionante. Segundo, é bom que fique claro que independente de qualquer coisa, e até mesmo, obviamente, com a candidatura minha, o que não falta são quadros qualificados para compor uma chapa. no nosso campo. Nós hoje temos diálogo com pelo menos 14 partidos políticos na Bahia. 14 partidos políticos. E temos muitos quadros destacados que têm força suficiente para compor qualquer chapa majoritária. Pelo contrário, quando a gente vai para a imprensa, a gente vê, inclusive, o joguinho aqui e ali, o foguinho amigo aqui e acolá, tem gente que quer ser candidato com toda razão, com toda legitimidade, já se coloca. Nome não vai chapa, tá ligado. Tá ligado.